Achamos no Brasil, hoje a nossa aventura em Salvador, na Bahia. A Iula Braga achou uma quituteira, olha, ela é famosa pelos salgados que preparam. A fama dessa cozinheira se deve também a uma outra coisa, quer dizer, ou melhor, dona coisinha. No Pelourinho, no centro antigo de Salvador, tem muita comida baiana da boa. E a Iula adora um salgado. E vai atrás de um tabuleiro que ela não conhece. É o tabuleiro da dona coisinha. Dona coisinha. Como é que é, Iula? Dona coisinha é o apelido de uma baiana arretada. Ela também vende quitutes, mas não é como essas baianas tradicionais aqui de Salvador, que usam saias rodadas e lenço na cabeça, não. Dona coisinha ficou famosa pelas coisas deliciosas que vende pelas ruas. Vamos lá saber o que é que essa baiana tem? Bom dia, gente. Tudo bem? Achar a dona coisinha é a coisa mais fácil. É só perguntar no bairro Cajazeiras onde é que ela mora. Ela é uma pessoa muito legal, todo mundo gosta dela. E famosa. Por que ela é tão famosa assim? Porque ela é conta de... Não consegue nem falar de tanto é essa dona coisinha. Deve ser interessante mesmo. Ela é muito querida aí. As coisas deliciosas que a dona coisinha faz são um sucesso. Eu gosto, eu gosto. Eu compro direto, eu gosto de mudar. Muito bom. Dona coisinha, gente, mora pra que lado? Pra lá? É, lá embaixo. Lá embaixo? É. Então vamos descendo, vamos descendo. Dona coisinha, gente, é onde aqui? Ah, obrigada. Licença, o cachorro não morde não, né? Então dá licença. Bom dia. Dona coisinha? É a senhora que é a famosa dona coisinha? É, sou eu mesma. Eu posso entrar? Agora eu quero saber uma coisa. É aqui que a senhora prepara umas delícias? É, é aqui mesmo que eu faço. O nome dela, na verdade, é Raulinda. E o apelido de dona coisinha é melhor ela mesmo explicar. Nunca gostei de saber o nome das pessoas. Eu botei o dona coisinha e isso ficou. A senhora sai chamando os outros assim? É. Não sei o nome de ninguém, só porque eu chamo todo mundo de dona coisinha. Coisinha, coisinha. É. Se é moça, é rapaz, tudo. É. Aí a senhora que virou a dona coisinha. Pô, e aí também me chama dona coisinha também. Dona coisinha tem 56 anos. Dois filhos e dois netos. A venda dos salgados ajuda no sustento da família toda. E uma coisa que eu ainda não falei, viu? A especialidade da dona coisinha é a empada. Hoje ela vai ganhar uma ajudante. Posso ajudar? Vai deixar eu descobrir um pouquinho a receita. Vou, vou ensinar. Onde é que a senhora prepara? É aqui mesmo? É aqui mesmo, minha filha. Não repara, não é uma casa pequena, mas eu sei trabalhar com tudo assim mesmo. Não tem problema nenhum. Podemos começar a produção? Posso, posso. Bora lá. Atenção à receita da dona coisinha. Margarina, farinha de trigo, frango e uma coisa. Quer dizer, um negócio muito importante. Dois cortes de margarina. Minha mão tá lavada e agora vai eu amassar agora. Amassa assim. Tem todo um jeitinho especial. Tem. Hora de colocar a massa na forminha. Vai lá, Iula. Faça a coisa certa. De acordo com a cartilha da dona coisinha. Será que eu vou saber fazer? Essa quantidade tá boa? Tá boa. E aí espada. Isso. Aí ela sabe. Agora a dona coisinha vai rechear as empadas. Presta atenção, Iula. Presta atenção. Tá aprendendo que eu chegar em casa a fazer direitinho. Depois de preencher bem com a carne de frango, é preciso passar um pouco de gema de ovo pra dourar a massa. Tá gostando, coisinha? Eu tô amando. Não vejo a hora de açaí. Empadas ao forno. E a dona coisinha não revela o segredo da empada. Senão eu vou terminar tomando minha quente. Vinte minutos depois... Hum... Coisa boa. Só o cheiro já dá vontade de comer. E agora? Pra gente poder sair pra vender. É, vou botar na forminha, botar na vasilha. Vou ajudar a senhora. Hora da dona coisinha fazer a coisa de que mais gosta. Atender a clientela. E o segredo de uma vendedora baiana de mão cheia, ela tem um apelido curioso. Dona coisinha. A Ayula Braga saiu com ela pra vender empada, porque quer saber como é que a dona coisinha vende tanto e faz tanto sucesso. A Ayula vai acompanhar um dia de trabalho da dona Raulinda. Quer dizer, dona coisinha. A quituteira baiana vende empadas há mais de 20 anos na Pituba, um bairro de classe média de Salvador. Como é que a dona coisinha anuncia que chegou? Eu digo a eu. Além da empada de frango, que você já viu como se faz, a dona coisinha vai ao batente com um sabor capaz de arrebentar qualquer dieta. Empada de leite condensado. Essa é a salgada e essa aqui é a doce. Bem coradinha, né? Muito boa. Cada empada dessa sai a quanto? A um real. A primeira parada é no shopping. Olha eu, cheguei, é. Hoje é empada. Hoje é empada, viu minha gente? Estamos chegando. Ei, olha eu. É empada. É, dona coisinha, a coisa funciona mesmo. Onde ela passa, a venda é garantida. Oi, olha eu, Nazélia, eu. Ela quer uma doce e uma salgada. A doce já tá aqui. Aqui é construída. Ó, as moedinhas. Aí, ó o dinheiro. Pronto. A parte importante do negócio. Chega a abrir um sorriso quando vê a moeda. Dona coisinha não se cansa de repetir sempre a mesma coisa. Olha eu, gente, cheguei com empada. Ei, olha eu com empadinha. Chegou. Já foi tanto. Tá gostosa? Já pode casar, viu tia? Em menos de duas horas, a baiana porreta vendeu mais de 40 empadas. Modesta, dona coisinha diz que não é sempre assim. Hoje a vida tá boa só porque o repórter tá. Aqui todo mundo compra todos os dias. E como é que ela chega aqui? Gritando, ó eu. Vem aí a coisinha, cadê os outros? Desceu esse. Já tô ouvindo barulho de moeda na mão dele. É? É normal você chamar de ser coisinha? É normal, sempre assim, né? É. Tá. Obrigada. Deixa eu dar o troco. É uma ou foi duas? Foi uma. Tá. Não, foi o troco não. Não precisa não, é. Hum, dona coisinha. É boa mesmo? Hum. Não mude a receita que eu dou nota 10. Ô, ganhou 10. Obrigada, viu? Esse aí gostou tanto que virou o ajudante. É, meu patrão. A doce e a salgada. Eu vou na salgada. Doce da diabetes. Abre o olho, dona coisinha. Pelo sucesso da empada, a senhora pode até cobrar o dobro. Pode cobrar dois reais aí que tá bem pago. Tá vendo, dona coisinha, já vai aumentar o preço da empada depois dessa reportagem. Não é, dona coisinha? É. Ela fica pensando, é. Desse jeito aí, agora é que a inflação vai disparar em Salvador. É, 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 é. Uma baiana arretada e um tabuleiro cheio de delícias. Ei, olha eu. É a dona coisinha que nós achamos em Salvador. Ei, olha eu. Ei, olha eu. Eu.